Sobre resgate de uma forma bem direta, bem objetiva, bem prática, com algumas comparações que eu creio que serão muito interessantes para vocês nesta noite. No dia 5 de agosto do ano de 2010, aconteceu um acidente que chamou a atenção no mundo inteiro e houve a necessidade de uma operação de resgate para a retirada de 33 homens que estavam presos em uma mina de ouro, de cobre e ouro, em Santo José, Capiapó, no norte do Chile. Interessante que esses mineiros, eles ficaram presos nessa mina e a única pessoa que viu o acidente, que viu 800 toneladas de terra cair na boca da mina e fechar, foi um caminhoneiro que tinha acabado de carregar o caminhão e ele estava saindo e pelo retrovisor ele viu caindo tudo, desmoronando tudo e ele saiu desesperado e foi ele que deu a notícia. E começaram as buscas e as buscas foram intensas. Durante 17 dias eles não tinham nada, nenhuma notícia. Eles não conseguiam ver onde esses homens estavam e eles tiveram até apoio da NASA. A NASA apoiou vários países do mundo, apoiaram o resgate desses homens, desses 33 homens. 33 eram chilenos e parece que tinham bolivianos. E eles, após 17 dias, conseguiram através de uma sonda introduzir até a área onde eles estavam estavam, eles conseguiram introduzir uma sonda e de lá receberam um bilhete falando que os 33 estavam vivos ali embaixo. Foram dias difíceis, isso aconteceu no dia 5 de agosto e eles tiveram um período longo para serem resgatados daquela mina, um período de, a previsão seria de 4 meses para eles serem resgatados. E eles foram resgatados após 70 dias, dá 2 meses e 10 dias. Eu estava vendo alguns vídeos da época, eu fiquei impressionado. E vendo a situação que aqueles homens ficaram, o que eles viveram, foi assustador. Então, após 25 horas de trabalho, o Chile concluiu com sucesso o resgate de todos os 33 mineiros e 6 socorristas que estavam confinados em uma profundidade de aproximadamente 700 metros. Esses homens foram resgatados todos, todos. E o mundo todo ouviu, e o mundo todo participou daquela situação, acabando da sua forma alguns com orações, mas aqueles homens foram resgatados. Interessante que só descobriram 17 dias depois, onde eles estavam soterrados. Imagine você, onde estavam as esperanças desses homens? Como estavam os familiares, os familiares acampados, em volta da única entrada que eles conseguiram para introduzir água e alimentação, e na parte que eles estavam lá embaixo. A umidade do ar era acima de 90%. Isso é complicado demais, um local sem iluminação nenhuma, sem nada. Alguns já estavam em depressão profunda, alguns já estavam já sem condições. Não é muito diferente a situação das pessoas que estão longe de Cristo. Não é muito diferente. Os que estavam no cativeiro, eles ficaram lá, durante todos esses dias, 70 dias, até que foi preparada uma cápsula para resgatar um de cada vez. E o tempo de subida era de aproximadamente 15 minutos. E essa cápsula, ela tinha colas e ela tinha algumas coisas que se travassem nessa descida de 700 metros. Eles tanto podiam sair para a parte de cima e ser liçados, como eles podiam, para onde estivessem mais perto, para baixo, descer. Essa cápsula foi um projeto da NASA para ajudar nesse processo. E, finalmente, após 70 dias, esses homens todos foram resgatados. E aqui eles estão bonitinhos, limpinhos, mas vocês viram as condições deles quando eles estavam lá dentro. Era isso aí. E o quadro era um quadro, assim, terrível de ver. Um quadro muito difícil. Então, quando a gente fala da questão de cativeiro, eu quero trazer para a vida nossa, nos nossos dias. E eu vou fazer comparações aqui, durante toda a exposição de hoje. Muitas pessoas, nos nossos dias, desconhecem a situação que se encontram hoje espiritualmente. Se encontram em um cativeiro. E as pessoas não entendem. E elas falam, mas por que eu sinto isso? Por que o vazio? Por que a tristeza? Por que? Por que as pessoas questionam, as pessoas perguntam. Outros não sabem que existe a possibilidade de serem resgatados. Existe uma salvação em Cristo. Eu creio que aqueles homens, possivelmente, eles falam, por que aconteceu isso com a gente? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E alguns, quase bem vocês, alguns já estavam no terceiro resgate. Já tinham ficado presos em outras duas vezes. Era a terceira vez. Por que de novo? Questionando. Eles não sabiam que havia a possibilidade de serem resgatados. Eles esperavam que, possivelmente, eles morreriam ali. Porque eles estavam consumindo todas as reservas que eles tinham. Eles estavam sem esperança, na maioria deles. E isso acontece hoje para quem caminha nesse mundo espiritualmente sem esperança nenhuma. Sem esperança e sem saber que existe uma salvação em Cristo. E é isso que eu quero anunciar para vocês hoje. Pessoas resgatadas, muitas vezes, que passam por todo um processo desse, não valorizam, são ingratas. Não querem saber. Eu creio que muitos deles já são passados já para nove anos, oito anos e meio, foi cinco de agosto. Aí, sei lá, oito anos e pouco de resgatados, eu creio que alguns já não entendam mais, alguns não estão nem ali, não se preocupam. E espiritualmente, muitas vezes, é isso que acontece. Essas pessoas são ingratas. Outros resgatados não vivem como resgatados. Vivem como se continuassem presos ainda. Falta confiança em Cristo. Não confiam que foram retirados, que não estão mais no reino das trevas, mas estão em outro lugar. E aí vivem longe, distantes. E outros que estão presos, mas vivem como se estivessem resgatados. É um negócio meio cúmico, não é? São os famosos crentes nominais. Andam como crente, vestem-se como crente, usam Bíblia como crente, mas não têm Deus no coração. O Espírito Santo não obedece os corações. E nessa noite, eu quero ver com vocês três momentos da vida dos crentes da igreja de Colossos. Lá em Colossos, onde tinha uma igreja reunida e o apóstolo Paulo recebe a visita de Epáfras, que é o pastor daquela igreja, e ele traz informações. E essas informações me levam a falar para vocês, inicialmente, das situações que retratam a questão mesmo de um resgate. Inicialmente, eu quero ver com vocês o que é o cativeiro. Nós vemos na sequência bíblica do domingo passado, nós vimos que o investimento dá crescimento. E esse investimento que dá crescimento é a oração. E continuando, versículo 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no Reino da Luz. Versículo 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do Seu Filho amado, em quem temos a intenção a saber o perdão dos pecados. Eles tinham muitos motivos para dar graças. Onde que eles estavam? A graça de Deus nos tornou dignos, qualificados, para participarmos da herança eterna. Só a graça dEle. Porque nós não merecíamos. É um favor imerecível. Não merecíamos de forma alguma. E o versículo 13 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do Seu Filho amado. Ele nos resgatou, Ele nos libertou e nos transportou, Ele nos transferiu. Onde nós estávamos? No domínio das trevas. Ele nos transportou. Essa palavra aqui, transportou, dá ideia. Quem está na escola bíblica agora está entendendo o que eu estou falando. Venha na escola bíblica, você vai entender. Da ideia de, da migração de povos inteiros, de uma região para a outra. Então aqui, esse texto é interessante. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do Seu Filho amado. A ideia aqui é que houve uma migração de povos inteiros. Nós fomos migramos do domínio das trevas e fomos para o Reino do Seu Filho amado. Então estávamos, numa situação, presos no Reino, no domínio das trevas. E Ele nos transportou. Eles diziam naquela época, os que estavam ensinando os heréticos, que o domínio era de anjos, de anjos inferiores. Eles menosprezavam a autoridade de Cristo, eles rebaixavam o risco, tantas coisas eles faziam e misturavam, como eu falei aqui, Cristo e mais alguma coisa. Mas aqui Ele está se referindo ao Reino do Filho amado, que foi conquistado por Cristo com sua morte na cruz e ressurreição pelo poder de Deus. Encontrando-se nesse Reino, o crente não é mais sujeito aos poderes das trevas. Ele não luta mais no cativeiro. Efésios 6, 2, apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo, ele constantemente, ele está oprimindo. Então, pessoas às vezes não entendem o porquê da pressão, o porquê do aperto no peito, o porquê do vazio. Uma pessoa que não tem o Senhor como Salvador da sua vida, ela está no vazio constante, ela se sente angustiada. Eu estou falando para vocês aqui, sabe porquê que eu estou falando? Sabe porquê? Eu estou falando porque eu vivi isso. Quantas vezes eu me deitei para dormir e o vazio era terrível. O meu travesseiro muitas vezes parece que tinha espinho. Eu deitava a minha cabeça e tinha que virar para o outro lado, porque eu sentia esse vazio. E talvez seja o mesmo vazio que você sente. Talvez fosse o vazio que eles sentiam lá nesse cativílio. Era uma angústia terrível. Eu fiquei sabendo que nessa época, mandaram muitas coisas para eles. Mandaram, na época, o Papa Benito XVI mandou 33 crucifixos ungidos para eles. Mandaram 33 bíblias para eles. Uma corrente evangélica mudou. Pessoas mandaram as mais diversas coisas. Sabiam que eles eram torcedores de alguns times. Então, os times mandaram camisas autografadas e desciam lá por aquele buraquinho para eles para tentar confortar eles de alguma boa forma. Só que não confortava. Porque o mais importante para eles era receber coisas, para receber informações. O mais importante para eles era ser tirados de lá. Ser tirados daquela condição que eles estavam. De distância de tudo e de todos. E essa é a condição de uma pessoa que não tem Cristo. Ela está distante. É algo bem desse jeito. É uma inanição espiritual. É uma angústia espiritual. Muitos estavam desnutridos nesses 70 dias. A maioria deles perdeu 10 quilos. Elas estavam muito magas. Elas estavam desviando. E uma pessoa sem Cristo. Eu falo da questão espiritual. Uma pessoa sem Cristo no coração. Ela entra em um estágio de inanição. De fraqueza. De angústia profunda. De guerra interior. E muitas vezes de depressão. De opressão. De possessão. São tantas coisas que a pessoa passa. Pela necessidade de ser resgatado. E eu estou falando tudo isso para vocês. E pesa muito. Mas eu vou falar que existe uma saída. Existe uma saída. Em situações como essa. O inimigo das nossas almas. Ele oprime. Mas ele não possui um crente. O crente não fica endemoniado. Então é algo que. Na questão de um livramento. De uma libertação. Da salvação. Muda tudo. O crente não precisa de culto de libertação. Ele já foi liberto. Quando aceitou a Cristo. Quando ele foi resgatado. Então algumas pessoas. As pessoas estão angustiadas. Precisa de um culto de libertação. O culto de libertação. Para tirar uma situação dessas. As pessoas que estão no carro dele. Mas aqueles que foram resgatados. Não. Ele passa a viver o processo de santificação. Que é diário. Vai sendo transformado dia a dia. O versículo 3 diz que ele nos resgatou. Ele nos transportou. Em quem temos a redenção. A saber o perdão dos pecados. Esse versículo representa o quadro. De um benfeitor. Que liberta um escravo. Mediante o pagamento. De um resgate. Cristo nos resgatou. Nos libertou. Tirou. Do cativeiro. Efésios 1.7 diz que nele. Temos a redenção. Por meio de seu sangue. O perdão dos pecados. E acordo com as riquezas. Da graça de Deus. Em Cristo nós recebemos nova vida. Redenção. Libertação completa. Baseada no pagamento. De um preço. Existia um preço. Romanos 3.23.24. Diz que todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Onde nós estávamos? Destituídos da glória de Deus. Talvez você esteja hoje assim. Esse vazio. Que você sente. Você que está aqui. Que está ouvindo essa mensagem. Nessa noite. Você que está ouvindo pela internet. Que nós estamos gravando. Depois postamos. Você que está ouvindo. Talvez o teu sentimento. Seja esse de. Sabe. Eu me sinto. Não sei. Não sei explicar. Não sei entender. Não sei explicar. O vazio que eu sinto. Porque todos. Destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente. Por sua graça. Por meio. Da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós. Mortos. Nosso pecado. Estávamos assim. Efésios 2.4. Estávamos mortos. Em transgressões. Pela graça. Somos salvos. É algo de Deus. Esses mineiros. Estavam aí. E a libertação deles. Não custou nada. Para eles. Alguém. Providenciou. Para que eles fossem tirados dali. Nós somos salvos. Não custou nada. Para nós. Houve uma providência de Deus. Dentro do plano eterno. De salvação. Deus. Preparou um plano. Através do seu filho. Para nos resgatar. Para nos tirar. De uma situação. De cativeiro. Que muitos aqui. Viam assim. As minhas noites. Eram péssimas. Quantas vezes. As minhas noites. Elas tinham que ser turbinadas. Com algum tranquilizante. Para que eu conseguisse dormir. Distante de Deus. Vazinho. Será que você está assim? Talvez. A angústia desses homens. Tinham homens desses. Desceram uma câmera. Lá dentro. E essa câmera foi introducida. E filmaram. Alguns não tinham a menor reação. Quando a câmera focava em cima. Nada. Não faziam nada. Outros revoltados. Se viravam. Outros falavam alguma coisa. A situação espiritual. De muitas pessoas. É bem essa. Não. Eu não quero falar nada. Aí você fala. Você pensa. Em onde você está lá. Depois. Por partir dessa vida. Ela não fala comigo disso. Não quer em mim falar. Mas há necessidade de falar. Porque enquanto a vida. É que nós temos que investir. Nós temos que caminhar. Para o resgate dessa situação. Que muitos vivem hoje. Segundo Coríntios 4. 4. O Deus. Dessa era. Segundo o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do Evangelho. Da glória de Cristo. Que é a imagem de Deus. Então. Qual é a condição de uma pessoa. Que está presa. Que está totalmente longe de Deus. Primeiramente morta. Não tem condição. Não faz nada. E segundo a hora que nós vemos. Cego. O entendimento está cego. O mundo não entende. Não conhece. Não sabe. E se você vem hoje aqui. Eu creio que Deus te trouxe. Para que você ouvisse essa palavra. Para que você entendesse. Que a necessidade de você nascer de novo. Nascer de Deus. Nascer de cima. E há a possibilidade de um resgate para você. E Deus tem algo para você nessa noite. Talvez você esteja frequentando aqui. Há muito tempo. E nunca parou para pensar em tudo isso. Eu assisti alguns filmes deles. Algumas filmagens. Tinha hora que eu me sentia mal. Antes do culto. Eu estava assistindo mais um. Que eu queria enriquecer mais. Na minha mente. Com algumas informações. Eu me sentia assim. Angustiado. Parece que eu estava lá naquele fundo. Parece que eu estava naquele poço. Naquele foço. Lá naquele lugar. 700 metros de profundidade. E pensando na questão. De vida espiritual. Eu lembro. De quando eu estava distante de Deus. Que eu corria para todo lado. Que eu corria para todas as formas. Todos os meios. E eu não encontrava nada. Que me sofrisse. Nada que me tirasse dessa condição. Primeira situação. Cativeiro. Segundo. Que nós vamos ver. Eu vou dar uma sequência. E fazer as aplicações. No final. Segunda situação. Quem pode resgatar? Versículos 15 a 18. Ele. Está se referindo ao Cristo. Ele é a imagem do Deus. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias. Poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Que é a igreja. É o princípio. O primogênito entre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. Eu vou falar algo agora para você. A grande saída. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito. Essa passagem é chave. É uma passagem chave da carta dos Colossenses. Paulo mostra que a nossa salvação foi efetuada em Cristo. O resgate. A saída daquele cativeiro. Só Cristo. Não tem outro jeito. Cristo é a perfeita imagem de Deus. E aí você pode estar perguntando. Quem é que pode me resgatar dessa situação? Só Cristo. Ele é o primogênito. O termo não indica que Cristo foi criado. E sim que ele é o soberano da criação. Ele é o herdeiro da criação de Deus. Na cultura judaica o primogênito é o principal herdeiro. O que recebia a maior parte. Ele é o primogênito de Deus. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias. Poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas foram criadas por ele. Jesus é o fundamento de toda a criação. Todos os seres existentes estão subordinados a ele. E é por ele que vem a grande saída. É através dele que vem o grande resgate. Os falsos mestres naqueles dias ensinaram que a adoração aos anjos é o que devia ser feito. Diziam que Jesus era um anjo. Um simples espírito criado por Deus. A partir do versículo 16. Todas as coisas foram criadas por ele. Para ele. Como tudo veio dele. Tudo converge. Volta novamente para ele. Em Cristo se aplica o propósito íntimo da criação. Todas as leis e propósitos que criam a criação. E o governo do universo respeitem. Moram em Cristo. A grande saída. É a grande saída. É Cristo. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Quem pode nos resgatar? Só ele. A sua existência é anterior a todas as coisas. Ele é a fonte que harmoniza todos os funcionamentos do universo. Tanto das grandes como das pequenas coisas. É ele. É ele que está por trás do resgate. É ele que pode resgatar. A partir do versículo 17. Nele tudo subsiste. A sua unidade faz do universo. Um cosmo. Um verificado. A unidade. Tudo subsiste nele. Hebreus 1.3 O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos apresentando para você hoje. Que pode te resgatar. De todas as angústias. As tristezas. Mas esse mundo que você vive sem solução. Esse mundo que parece que não tem saída. Que não tem jeito. Só ele. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo. Que a igreja é o princípio. E o primogênito entre todos os mortos. Para quem tudo tem a supremacia. Paulo faz uma comparação com o corpo humano. A cabeça controla o corpo. Onde é que a cabeça fica. Ela fica no pé. Fica na mão. Fica em cima. Ela controla todo o corpo. Da mesma forma Cristo. Como cabeça controla a igreja. Que é o corpo. Dando-lhe vida. Direção. Isso aí ele pode. Resgatar. Isso aí ele pode transformar. Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Materiais. E espirituais. Ele tem o fim da igreja. Por meio do seu sacrifício. Da sua morte. E da sua ressurreição. Tornando-se Senhor soberano. Sobre todas as coisas. Quem pode nos resgatar? Quem? Ele que foi o primeiro que ressuscitou. Para nunca mais morrer. E nós ressuscitaremos um dia. Se morrermos antes dele voltar. Para nos buscar. Mas ele foi o primeiro. E é interessante quando a gente vê essas figuras. Cápsula. Eu estava olhando para essa cápsula. E pensando. No exemplo que eu trouxe para vocês hoje. Nenhum daqueles 33 mineiros. Que estavam lá dentro. Eles conseguiriam sair. Se não houvesse ação. De fora. Dessa cápsula. Fazendo uma comparação com Cristo. Você não consegue sair do caminho que você está. Você não consegue sair da opressão que você está. Da angústia que você está. De jeito nenhum. Do que a gente vê que você está. Você não sai. Se Cristo. Não te custaram. Não te tiraram. Você não sai. Interessante essa analogia. Essa cápsula. Ela descia. E vinha um. De cada vez. 15 a 17 minutos. Para tirar. E eles subiam. E eu estava me imaginando. Eu dentro dessa cápsula. Eu tenho pavor. De lugar apertado. Eu imaginando. Eu subindo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu pensei em um monte de coisa. Senhor. Tem misericórdia de mim. Faça com que eu chegue lá em cima. Porque se der um negócio. Quando eu entrei o caminho. Sabe qual era a luta dela? 60 centímetros. E eu imaginando. E eu ouvindo. E eu pensando. Eu me imaginando. Estão me encolhendo. Porque eu não sei. Eu tenho mais de 60 centímetros aqui. E eu pensando. Eu estou até suando. Só que eu falo isso para vocês. Para vocês terem ideia. E quantas pessoas estão me vendo. Tão longe de Deus. Tão angustiadas. E não sabem como. Que acontece isso. Como pode ser isso. Ser resgatado. Ser tirado. De uma situação dessa. Desse vazio. Dessa distância de Deus. Existe uma saída. E só Deus tem essa saída. E essa saída. Não é você que decide. Você está longe. Nós estamos mortos. Nos nossos pecados. Longe. Sem ver. Sem saber. Tem nada. 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 Né? E talvez alguns. Estão aqui nessa noite. Vieram. E talvez não vieram. Nem pensando. O que ouviriam aqui. Mas essa palavra de Deus. Para a sua vida. Existe a possibilidade. De você ser resgatado. Ser resgatada. Dessa forma. E a cápsula. E resgate. É Cristo. Ele pode te resgatar. Só Ele. Não tem outro meio. Não tem outra saída. A cápsula foi a NASA. Que preparou. Que ajustou. Mas Cristo. Foi Deus que preparou. Ele preparou. A grande saída. E tem pessoas. E tem pessoas que ficam pensando. Não. Mas precisa isso. Precisa aquilo. Eu preciso estar preparado. Uma pessoa que está numa condição. Que aqueles homens estavam. Que precisavam de resgate. Eles jamais pensaram em estar preparados. Eles queriam sair daquela condição. E talvez seja a sua condição espiritual hoje. Você sente um desejo ardente. E um desejo profundo. Que está indo da condição que você está. E você não vai ficar aí querendo. Estar preparado. Nada não. Eu quero ser o primeiro a sair na cápsula. Eu vi o primeiro que saiu. A alegria dele. E a alegria de todos. E quando alguém se rende a Cristo. Quando alguém é resgatado pelo Senhor. Para o reino da sua maravilhosa luz. Os outros ficam todos alegres. É bem por aí. Mas a única saída é Cristo. A única saída daquele lugar era a cápsula. A única saída para você é Cristo. Hoje. Não tem outro jeito. Não adianta. A gente não consegue fabricar uma outra forma. E eu vou. Hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe hoje. Vou deixar aqui. Se não, não faz surpresa. Se não, não tem graça. Vou continuar. Surpresa no final. Está bom? O cativeiro. O que pode resgatar? A situação que ele estava. E a gente vê aí. Proteceram uma cápsula. Proteceram uma grande saída. Vamos continuar então. As condições dos resgatados. Vamos já para. Os foram tirados. Versículo 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus. Que nele. Habitasse toda a plenitude. E por meio que ele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra. Quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz. Pelo sonho e derrubar uma cruz. Você hoje não tem paz na tua vida. Essa angústia constante que você tem. Porque você não tem paz com Deus. Todos pecaram. A Bíblia é clara. Em 1 ano 3, 23. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Perderam a possibilidade de um relacionamento. Todos os filhos de Adão. Adão lá no princípio. Ele pecou. Foi desobediente. E nós somos filhos dele. Nós herdamos dele. Através da desobediência dele. E herdamos isso. Destituídos. Tirados da glória de Deus. Colocados longe. Perdemos a glória. Perdemos o contato. E andamos longe. Andamos distantes dele. Cristo não foi mais um. Entre muitos poderes celestiais. Não. Foi o agrado de Deus. Que nele habitasse. Morasse. Da ideia aqui. De consistência permanente. De todos os poderes. E atributos divinos. Nós não servimos a um Cristo. Que nós damos ordens para ele. Que nós falamos para ele. Eu determino isso. Eu determino aquilo. Não. Senão ele não seria Deus. Ele seria no mesmo nível nosso. E nós servimos um Deus que é Deus. É um Deus soberano. Ele tem o domínio de todas as coisas. Versículo 20. E por meio dele. Reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra. Quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz. Pelo seu sangue derramado na cruz. E por meio dele. Ele reconciliasse. Ele é de mudar. Da inimizade para a amizade. Nós éramos inimigos de Deus. Somos inimigos de Deus. É Cristo. E quando temos Cristo como nosso salvador. A grande saída. A cápsula. Tudo muda. Da ideia de restituição. De um estado do qual a pessoa se separou. Nós tínhamos relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham relacionamento com Deus. Falavam com ele na viração da tarde. Toda tarde Deus vinha e conversava com eles. Quando desobedeceram. Perderam. Toda essa recadinha. Todo esse relacionamento. E aí essa perda. Esse vazio que eles passaram a sentir. Na presença de Deus. É o vazio que você sente hoje. É o vazio que eu sentia até os meus 30 anos de idade. E eu gostava. Eu procurava. E nada. Nada. De forma alguma. E era inexplicável para mim. Até o dia. Que o Senhor teve misericórdia de mim. E essa cápsula. Veio para mim de uma forma especial. E eu entrei nela. Apertadinha. Do jeito que foi. E eu. Assim que de novo. E foi muito especial para mim. Qual é a nossa condição. Depois de resgatados. É como se tivessem. Efectuado uma completa reviravolta. Eles estavam. Lá dentro. A situação primeira que vocês viram. Barbudos. Mal. Detonados. Resgatados. Olha a coisa que não muda. Muda completamente. Nós vemos pessoas. Muitas vezes. Que sofrem. Que se enunciam. Que vivem tristes. Cabem baixas. Cabem baixas. E quando aceitam o Senhor Jesus. Quando realmente entendem. Que essa cápsula chegou. Que essa passão chegou. Essas pessoas mudam completamente. E eu estou mostrando aqui. Uma mudança exterior. Eu lhes pudo arrumado. Que parei gravado. Mas. A mudança que eu prego para vocês. Não é uma mudança exterior. É uma mudança interna. Que vem lá de dentro. Uma mudança que alega. Que satisfaz. Que alega a alma. É a mudança que você talvez não sinta hoje. Você não sinta essa alegria na alma. Uma alma triste. Uma alma angustiada. E eu prego nessa noite. Contore você. Porque eu já vivi o que você vive. Eu sei o que é. Essa angústia da alma. Essa falta de Deus na vida. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é um cativeiro. Eu já estive muito tempo no cativeiro. Eu já estive muito tempo longe de Deus. E hoje você vem aqui. E ouve essa palavra. Eu fico muito feliz. Vamos lá no 5.10. Quando éramos inimigos de Deus. Nós fomos reconciliados com Ele. Mediante a morte do seu filho. Eram inimigos. E estávamos separados dele. Mais através da morte do filho dele. De Cristo. Cristo não ficou lá na cruz não. Cristo não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E Ele voltou aos céus. Ele foi visto por mais de 500 pessoas naqueles dias. Ele ressuscitou realmente. Ele é o primogênito de Deus. Foi o primeiro que ressuscitou e voltou aos céus. E falou que voltaria para nos buscar. E essa é a nossa esperança. É a minha esperança. É a sua também. E de você que não tem a vida Cristo. Pode ser hoje. Nessa noite. Então nós vemos no texto. Estabelecendo a paz. A ideia aqui é de fazer as pazes. A reconciliação tem a ver com a restauração. O relacionamento com Deus. É a condição depois de resgatados. Restabelecido o relacionamento com Deus. Você hoje não se é a sua condição. Talvez você esteja lá em Pátio Anitta. No cativeiro. Eu não sei. Olha as situações que eu coloquei nessa noite. O cativeiro. Talvez domina as trevas. Destituído da glória de Deus. Quem pode descartar você? Só Cristo. As condições dos desgatados. Crentes verdadeiros. Reconciliados. O relacionamento é restaurado com Deus. Em paz com Deus. Muitas pessoas desconhecem a situação que se encontra atualmente. Eu vou voltar àqueles pontos que eu falei no começo. Muitos desconhecem esse cativeiro. Talvez fosse a tua situação. Eu não entendi a minha angústia. Eu não entendi a tristeza que eu sinto. Hoje você está saindo daqui entendendo a tristeza que você tem sentido. E sabendo que existe uma saída para você. Você vai continuar com essa tristeza. Com essa angústia. Você vai continuar lá embaixo. Com todas aquelas mazelas. Aquelas angústias. Emagrecendo espiritualmente. E você nem espiritualmente está morto. Diante de Deus. Você está separado. Por isso você sente assim. E eu falo. O que um morto faz? Fede bem. Mais nada. Então você não consegue fazer nada. Na tua força você não faz. Você não vai sair de onde você está. De forma alguma. Pessoas que não sabem que existe a possibilidade de serem descapados. Eu estou falando aqui. Existe uma salvação em Cristo. Eu não estou falando de algo que não existe uma saída. 70 dias presos eles estavam. Mas alguém trabalhou para que aquela saída acontecesse e existisse. Deus na eternidade. Lá no princípio. Ele preparou para que houvesse uma saída. Uma salvação para você e para mim. Então existe salvação. O que nós podemos fazer? Falar as pessoas que estão à nossa volta. O que existe? Uma saída. O que existe a possibilidade de resgate. O que existe Cristo? As pessoas que não valorizam o sacrifício feito para resgatá-las. Incentivá-las a serem gratas a Deus. Saí do caminho da ingratidão. É o pior caminho que existe. É da ingratidão. Alguém que fez algo tão especial para você. E você é ingrato. Tem chegado aqui. Tem aceitado a Cristo. E o Espírito tem sido algo verdadeiro. E hoje muitas vezes vira as costas para ele. E não está nunca ali. Ah, já sou salvo mesmo. Não é por aí. O que podemos fazer para demonstrar gratidão? Falar a outros. Nos envolvermos com a caminhada da igreja. Onde os círculos se reuniram. Três círculos grandes. Alguns não compareceram. Por que não foi? Você preferia quando estava lá no cativeiro? Lá no sufoco, na angústia. Eu fico pensando naqueles homens. Quantas coisas eles se lembravam de 70 dias. Puxa vida. Saia para uma pizza. Saia e fazia isso. Fazia aquilo. Abraçava meus filhos. Abraçava minha esposa. Quantas vezes saia e não deu um beijo. Agora, se eu conseguir sair, eu beijo o tempo todo. Eu abraço meus filhos o tempo todo. Eu vou ficar mais em casa. Eu vou fazer mais isso. Eu vou fazer mais aquilo. Talvez eles pensaram tanto nisso. E você que não tem um relacionamento com o Senhor. Talvez olhe para a igreja e fale. Se eu estiver aqui, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu quero ficar em todas as reuniões. Mas existem algumas pessoas que já passaram por esse resgate. E não pensam em estar em todas as reuniões. Não pensam nos demais. Não pensam em si mesmo. Ou, aliás, pensam só em si mesmo. Porque é a vontade dela que prevalece. Esquecem-se do Senhor e dos menores que foram resgatados. Reavali o que tem te perdido. O que tem te segurado lá nesse cativeiro. É algum pecado não confessado. Será alguma coisa, alguma situação. É difícil. Você chegar e falar assim. Geralmente as desculpas são as mais curadas que a gente encontra. Então, pare. Pense. A Jalim. Como foi a tua decisão? Ou você está indo lá no cativeiro. Tem muita gente que está no cativeiro, gente. Eu creio que alguns desses daí, quando saíram, falaram assim. Eu nunca mais entro numa unha dessas. Eu creio. Deve ter falado. E a gente vê muitas pessoas que vêm aos pés de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, aceitam Cristo. A grande saída. A cápsula de resgate. E falam. Como eu me via. Como era a minha vida. Minha vida não tinha sentido. Minha vida era uma vida vazia. Uma vida angustiante. E hoje é uma vida diferente. Resgatados. Transformados. Pessoas que foram resgatadas. Precisam desportar desse resgate. A liberdade. Não viver como se estivesse presa. Falta confiança em Cristo muitas vezes. Se Ele te libertou, meu querido, minha querida. Se você entrou na cápsula. Você foi tirado. Você está livre. E tem pessoas que estão padinhas como se não estivessem mil extravadas. Continuam sofrendo. Continuam deitando no travesseiro e às vezes não tem sono. E às vezes. E tantos mais vezes vão acontecendo. Reavalie. Como é que você está caminhando. A Bíblia diz que pelos frutos se for essa árvore. Não querendo julgar ninguém. Você pode tentar se enganar. Mas a Deus você não engana. E essa ideia de ter um fruto com essa árvore. É muito interessante. E a gente observa a caminhada das pessoas. E o que elas estão dando de frutos. Onde você se encontra hoje? No cativeiro. Em resgate. Em realidade. No canalizando. Eu vou mostrar para você. Essa porta aí se eu pudesse fazer com que ela fosse de algodão. Eu vou a vida. Eu vou mostrar para você. Algo nessa noite. Uma frase para fechar. Só Jesus resgata do cativeiro. E faz do homem. O crente verdadeiro. Só ele. Ninguém mais. Você quer ouvir? Agora aqui. A novidade que eu tenho. Nós vamos ver a grande saída na Bíblia Católica. Está bom? Isso aqui é uma Bíblia Católica. Se alguém quiser depois vir aqui conferir. Nós vamos ver a grande saída aqui. Ela é tão grande. Está de trabalho. Vamos ver. No livro de Atos e dos Apóstolos. Eu vou ler o texto. Que está aqui dentro. E eu vou ler uma. Uma nota de rodapé que tem aqui. Para encerrar a minha pregação dessa noite. Então Pedro. É Atos capítulo 4. Se você quiser acompanhar a tua Bíblia. E acompanhe. Por favor. Acha aí. Vamos ver aí se está batendo. Se está falando a mesma coisa. Que eu creio que está. Olha só. Então Pedro cheio do Espírito Santo disse. Chefes do povo e anciãos. Já que hoje somos interrogados. Sobre um benefício feito ao inferno. E sobre o modo como ele foi procurado. Fiquei sabendo. Todos vós. E todo o povo de Israel. Em nome de Jesus Nazareno. Que nós. Que vós crucificastes. E Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem se apresenta. Curado diante de vós. Ele é a pedra que vós os construtores desprezastes. E que se tornou. Em pedra bular. E não há salvação em nenhum outro. Pois não há debaixo do céu. Qualquer outro nome dado aos homens. Que nos possa salvar. Nenhum outro. Nada. A Bíblia Católica está aqui. Você pode vir no final. Eu deixei ela aberta para você ver. Uma nota de rodapé. Comentando esse versículo. Especificamente essa questão. De que não há salvação em nenhum outro. Jesus já o tinha dito. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim e salvar-se-á. Ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Está aqui. A grande saída. A cápsula. É por aqui. Não tem outro jeito. Não tem outras cápsulas. Não tem outras descidas. Lá naquele local. Não tinham outras descidas. Era apenas uma. Apenas uma. E de repente. Se houvesse outra. Com 700 metros de profundidade. Eu duvido que conseguiriam sair dali. Porque o trabalho é imenso. Ela trabalha para quatro meses. Eles conseguiram em 70 dias. Cristo foi na cruz. Foi vindo por você. E não tem saída em nenhum outro. Vamos ser Ele. Só Cristo. Só Cristo. E é Ele que eu pego. E é Ele que eu mostro para vocês. Uma grande saída. Do local onde você está. Das angústias. Das tristezas. Só Cristo. Eu não vou pedir para ninguém ficar em pé. Eu quero que vocês não fechem os olhos. E eu vou morar. Para encerrar. Eu só quero que vocês fechem os olhos. E reflitam. Em tudo que eu vou falar. Na minha leção agora. Querido Deus. Muito obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra que fala aos nossos corações. Escritos que o apóstolo Paulo mandou. Para os crentes da Igreja de Colossos. Mostrando a situação do cativeiro. Mostrando a possibilidade de resgate. E quem poderia resgatar. É o que eu tenho apresentado nessa noite para as pessoas. Sei que muitos estão aqui. Vivendo até o som no cativeiro. Vivendo as angústias. Que os dias atuais apresentam. E forçam. E levam pessoas. A tristeza. A viver em longe. Porque ainda não tem ideia. Que existe uma saída. Não tinha talvez. Mas hoje. Ouvindo essa palavra. Eu creio que muitos estão pensando. E de repente. Em toda a angústia do cativeiro. Estão vendo que existe uma saída. Quando não imaginavam que havia saída. Quando pensavam que iam morrer sem ter uma saída. Estão ouvindo dessa grande saída. As grandes verdades do Evangelho. E a principal. É que só Cristo salva. Só Cristo tem uma forma. De trazer. Do mundo das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Só Cristo. Que nessa noite. Para as verdades do Evangelho. Penetrem nos corações. Que estão ouvindo essa mensagem. E que sejam mudados pelo Senhor. E que realmente tem a esperança. Que existe uma forma. De serem libertos. De serem livres. De serem retirados do cativeiro. Que existe uma cápsula. Como aconteceu com aqueles homens. Existe Cristo. E aqueles que olham para Cristo. O Espírito Santo de Deus. Ele desce. Ele vem. Entra no coração. E produz essa salvadora. Que é o Espírito Santo. Nessa noite. Como eu olhei no princípio. Que não estaria só falando. Mas que o teu Espírito Santo. Estaria agindo. E eu te agradeço Deus. Que o teu Espírito Santo. Tenha agido em vidas. E eu creio que agiu. E eu creio que pessoas. Saíram diferentes daqui. Da forma que entraram. Porque ouviram a tua palavra. E a tua palavra. Ela não volta vazia. E a tua palavra penetra. Tome nas suas mãos. Pai. Cada pessoa. Os que estão nos ouvindo. Pai. Pela internet. Eu não sei. As condições. Pessoas às vezes. Que já estão pensando até em suicídio. Em tirarem a própria vida. Pai. E ter livramento nesse momento. E que possam parar. E ver que existe uma saída. E essa grande saída é Cristo. Muito obrigado Pai. Pelo plano eterno de salvação. Muito obrigado pelo teu filho. Que veio ao mundo. E que deu a sua vida. Na cruz. Para nos salvar. E voltou para os céus. E falou que voltará para nos buscar. O qual nós agarmos. Aguardamos hoje. Com muita. A alegria. Com muita esperança. Em nome do teu filho. É que eu oro agradecido. Amém. E aí, ó. Tá. E aí, ó. E aí, ó.